Vou agora resolver alguns exercícios clássicos que aparecem em muitas competições de matemática e por vezes até em testes. Parecem exercícios terríveis, mas ao longo deste vídeo vocês vão ver que se perceberem o que vos é pedido, não são assim tão maus. Vamos tentar resolver aqui o primeiro. Dizem-nos que A mais B mais C é igual a 7. E depois perguntam-nos quanto é 5A mais 5B mais 5C. A primeira reação é, dão-nos uma equação aqui, uma equação com três incógnitas. Como calculo o A, o B ou o C? Preciso de os calcular primeiro para poder saber quanto é 5A mais 5B mais 5C? Vou deixar-vos pensar um pouco sobre isso. Bom, o mais importante é perceber que 5A mais 5B mais 5C é exatamente o mesmo que 5 vezes A mais B mais C. Se distribuirmos 5 vezes A, 5 vezes B, 5 vezes C temos 5A mais 5B mais 5C. Também podemos dizer que estamos a pôr o 5 em evidência. Se fizermos isso, ficamos com 5 vezes A mais B mais C. E agora como calculamos isto? Bom, esta primeira equação deu-nos toda a informação de que precisávamos. Disse-nos que A mais B mais C é igual a 7. A mais B mais C é igual a 7. Então, 5 vezes A mais B mais C é exatamente o mesmo que... Já estão a perceber onde isto vai dar. É 5 vezes 7. E agora está muito mais fácil. Isto vai ser igual a 35. Vamos resolver mais um exercício. Este vai ser um pouco mais complicado, mas vão ver que a ideia é a mesma. Então, dizem-nos que A mais B mais C é igual a menos 1. E ainda temos mais duas incógnitas aqui. Sabemos que X mais Y é igual a 7. E depois perguntam-nos quanto é isto tudo. Vou dar-vos uns segundos para pensarem. Bem, podem verificar. Dão-nos 3 incógnitas nesta equação aqui, mais 2 incógnitas nesta. Temos 5 incógnitas com duas equações. Não temos como determinar quanto é o A, o B, o C, o X ou o Y, mas talvez possamos usar o que vimos no exercício anterior para resolvermos este. A primeira coisa a fazer é reorganizar esta equação para agruparmos os X e os Y e também os A, os B e os C. Vamos tentar fazer isso. Vamos focar-nos nos A, nos B e nos C. Então, temos menos 9A, menos 9B. Vou reorganizá-los por ordem alfabética. E depois temos menos 9C. Já devem perceber o que aí vem. Menos 9C. E agora foquemos-nos nos X e nos Y. Temos menos 7X, menos 7X. E depois temos menos 7Y. Então, menos 7Y. Tudo o que fiz foi reorganizar esta expressão aqui. Desta forma, percebemos melhor. Fica um pouco mais claro o que temos nesta expressão. Nestes três primeiros termos, nestes três primeiros termos, posso pôr o menos 9 em evidência. E fica menos 9 vezes A, mais B, mais C. E nestes dois últimos termos, posso pôr o menos 7 em evidência. Menos 7 vezes X, mais Y. E só para confirmar, se multiplicarmos, menos 7 por X, mais Y, dá aquilo. Se multiplicarmos o menos 9 por A, mais B, mais C, se o distribuirmos, iremos obter isto aqui. Então, assim fica bastante mais claro. Aqui é igual a A, mais B, mais C. Bem, temos esta informação aqui. A, mais B, mais C é igual a menos 1. Esta expressão toda é igual a menos 1. Tudo isto que está dentro de parênteses. E o X, mais Y é igual a quanto? Deixem-me usar outra cor. X, mais Y. Dizem-nos isto aqui. X, mais Y é igual a 7. Então, isto tudo simplifica para menos 9 vezes menos 1. Vezes menos 1. Menos 7. Menos 7 vezes 7. E então isto é igual a... Estamos na reta final. Menos 9 vezes menos 1. Isto é igual a 9. E menos 7 vezes 7. É menos 49. Então, fica 9 menos 49, que é igual a... Menos 40. Menos 40. E já está. Acabamos. Menos 50. Menos 40. Menos 40. Obrigado.